Sim! E algo me diz que ele quer muito, muito esse trabalho! Bem, é melhor você se apressar! Você tem que levar uma correspondência, Pato Carteiro! Então, o Pato está levando sua primeira correspondência importante para L! É um longo caminho, não é, Pato? Muito bem, Pato! Você fez a sua primeira entrega! Sim, muito bom! Ah! Parece que você vai fazer a sua segunda entrega também! É uma carta da L para o Pocoyo! Essa brincadeira de carteiro é mesmo muito divertida, não é? Oh, Pocoyo! É legal receber uma carta de resposta, não é? É por isso que dizem que a melhor maneira de receber uma carta é enviando uma carta! E quanto mais você enviar... Pocoyo? Se você enviar tantas cartas assim, tenho certeza que você vai receber muitas outras em resposta! Ah, eu acho que acabaram as cartas do Pocoyo por hoje, Pato! Tchau!